Fala galera, tudo bem com vocês? William na área de novo trazendo mais vídeo pra vocês aqui. Galera, o desafio de hoje é do K1. Eu desafio você ir no mercado e pegar as coisas do comprar do K1 dos outros e fingir que nada acontecendo. Galera, eu ia sair, mas eu resolvi trazer esse vídeo pra vocês aqui. Beleza? Antes de sair eu vou trazendo esse vídeo pra vocês aqui. Então é o seguinte, já deixa seu like aqui, já compartilha o vídeo o máximo possível aí com seus amigos e se inscreve no canal. Se você é novo aqui, se inscreve no canal, beleza? Tamo junto galera, é nóis. Vamos lá no vídeo. Por que você pegou daqui? Oi? Por que você pegou esse daqui, daqui? Não, é que eu não tô achando aqui. Eu quero esse produto. Não, mas eu não tô. Eu tô comprando. Já pesei. Mas você já pagou? Ainda não. Mas você vai ficar, vai na fila, vai pegar ele, vai pôr no saquinho e vai pesar lá. Não, mas é que eu quero esse produto. Mas você já passou na caixa? Não. Então, mas você não pagou ainda, eu posso pegar. Lógico que não. Por que não? Porque eu já fiquei na fila, já pesei. Oxi. Cida, pegou daqui, pôs daqui. Não pode? Não, ele falou que você não pagou ainda. Não pode? Ele falou que não pagou lá aqui. Oxi. Oxi. Vai pegar a fila, vai pesar. É meu. Oi? É meu. É que eu tô precisando um dessa, eu não tô achando. Não, mas não vai pegar do meu carrinho, eu te falo onde tem. Você já pagou? Não, mas você não pode buscar o seu. Não, você já pagou, passou na caixa? Não. Então, eu posso pegar, não pode? Não, lógico que não, eu tenho que pegar em outro lugar. Oi? Por que você vai tirar minhas coisas do meu carrinho? Você já pagou? Ô, moço, vem aqui, no seu carro aqui. Você já pagou, moço? É que eu tô precisando um olho. Mas não, quem? Não, você não vai tirar minhas coisas do meu carrinho, tá doido? Você já pagou? Mas não interessa, eu tô escolhendo aqui o que eu preciso. É, essa é a lista? Aqui eu tava precisando de um olho. Tá precisando de olho? Sim. Ah, fica lá no finalzinho, no hortifruti. Ah, beleza então. Obrigado. Desculpa aí, obrigado, viu? Galera, então isso foi o vídeo de hoje. Espero que vocês estejam gostando do vídeo aí. Beleza? Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like aqui. Beleza? Então é isso aí, rapaziada. Valeu, tamo junto. Um abraço. Tchau, tchau. E aí